Centenas de crianças iniciaram o ano leitivo 2013-2014 na nova escola básica do primeiro ciclo e jardim de infância de Sampaio. O estabelecimento de ensino foi inaugurado no dia 14 de setembro pelo presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Augusto Pólvora. Dezenas de convidados, entre os quais membros do Executivo Municipal, representantes de órgãos autárticos, entidades ligadas à educação, professores, encarregados e alunos marcaram presença na cerimónia. Esta é uma obra que foi feita e cumpre plenamente os objetivos de tudo que é qualidade de gestão do município escolar e que foi feita, e isso também vale a pena assinalar, com um custo muito baixo relativamente a outras escolas que eu conheço do resto do país e que com certeza aqui a doutora Isabel Carreira também conhece. E, portanto, isso também é um motivo para lhe alzar, porque podemos fazer uma escola igualmente boa, compartilhando com outras escolas, com um custo mais baixo, com menos custos para a autarquia, tanto desta como a escola de opinião geral, e isso é também em mérito dos projetistas e de quem concebeu toda esta escola. Com esta escola fechamos também um ciclo muito significativo de investimentos na educação, em infraestrutura de educação e um ciclo sem precedentes na história do Conselho de Sesimbra. Graças a este investimento nos últimos 5 anos, 350 novas crianças do pré-escolar tiveram, algumas a meter, a partir de segunda-feira, acesso à escola pública gratuita. É bom não esquecer que estas crianças, que até agora, o único recurso que tinham, eram os jardins de infância ou da via ex-militária, ou da via privada, onde, naturalmente, os custos são sucessivamente diferentes daquilo que é o custo da escola pública gratuita. E, portanto, com isto, também estamos a dar um contributo às famílias mais carenciadas poderem ter os seus filhos desde os três a visitar nestas escolas. Neste dia, todos os presentes tiveram ainda a oportunidade de fazer uma visita guiada pela escola. Composta por 12 salas para crianças do primeiro ciclo, 4 salas para o jardim de infância, a escola básica de Sampaio dispõe ainda de biblioteca, mediateca, refeitório, cozinha, sala de professores, gabinetes de trabalho, posto médico e campos de jogos. A obra teve um custo na ordem dos 2,5 milhões de euros, dos quais 1,4 milhões são provenientes de verbas comunitárias através do quadro de referência estratégico nacional por Lisboa.